Importado para o Brasil com o único objetivo de reproduzir, o garanhão se mostrava incapaz para a função. Diagnóstico, degeneração testicular, uma das causas mais comuns de infertilidade em garanhões. Inconformado com a notícia, com a possibilidade de perder a genética do cavalo, até mesmo ter que castrá-lo, já que como reprodutor não teria utilidade, o proprietário decide ouvir uma segunda opinião. E é a partir daí que essa história toma um novo rumo. Henrique Leff, doutor em reprodução, assume o caso. Eu segui insistindo e eu segui coletando ele. No primeiro dia eu coletei ele duas vezes, as duas coletas tudo morto, sem motilidade nenhuma. No segundo dia eu coletei ele três vezes. No terceiro dia eu coletei ele quatro vezes. Daí no terceiro dia, na quarta coleta, começou a aparecer motilidade espermática. No quarto dia eu coletei ele três vezes de novo. E a motilidade subiu numa coleta 10%, na outra coleta 20%. E em uma semana ele estava com 70% de motilidade. Eu coletei ele 20 vezes para aparecer espermatozoide vivo. E aí que a gente fez o diagnóstico por ultrassonografia, por palpação. O exame de seme mesmo, visualização do microscópio, se chegou ao diagnóstico que ele era um autoprodutor. Ele produzia muito espermatozoide. Síndrome da alta produção espermática. É raro, mas é descrito em literatura e tal e acontece. Alguns garanhões que têm uma produção maior, uma produção muito grande, não têm substrato suficiente no trato reprodutivo para manter esses espermatozoides. Depois que ele estabilizou, que ele está com um sêmen com uma qualidade boa, aí todos os dias ele saltava. Ele tinha uma égua com ele, ou os dias que eu não ia coletar, botavam ele em saltar, cobria direto, monta natural. Então esses garanhões necessitam uma frequência de coleta maior.